Música Fala galera do canal, beleza? Vídeozinho rápido de divulgação pra vocês porque esse é o novo projeto do canal, em um minuto vou fazer a divulgação dos parceiros, mas dentro dessa divulgação tem o desafio Tosti! Sabe aquele cara que aparece no Mortal Kombat e dá o gritinho Tosti! Então, fiquem atentos volta e meia durante a divulgação ele vai aparecer, os primeiros dois que mandaram nos comentários o segundo correto, vamos pôr 0.32 segundos apareceu Tosti! Manda ali 0.32 Tosti! Vai ser os próximos dois divulgados, e assim vai a cada vídeo de divulgação, um minutinho divulgando, vai aparecer o Tosti, esse primeiro aqui é só pra dar um exemplo pra vocês se inscrevam na aula de história na web deem aquela força, se inscrevam no RetroGames.br, deem aquela força também, e até a próxima! Tosti! Tchau, tchau.